Esse aqui é para você dar, é do Edinho e do Gabriel, dois juntos. E quando vocês forem jogar, vocês tem que me chamar porque eu gosto muito disso também. Esse aqui é o Natalha do papai da mamãe e do papai da mamãe da Natalha, ok? Nós somos alunos e do papai da mamãe da natalha do papai da mamãe da Natalha. Você é o Darrafunzel? Viu, você gostou? Gostou E o outro, filha? E o outro? Obrigado Obrigado Wow E aí E aí E aí E aí Ele tem um game. Aham. Do you like it? Yeah, eu também. Natalha, esse aqui é do Gabriel do Eri. Não, eu sei. Tá bom? Como é que fala? Não, eu sei. Eu nunca falo isso. Eu sei que a minha cidade... É?